No fim da noite de domingo, um trabalhador foi assaltado e teve a motocicleta e o celular roubados por um homem desconhecido que pegou corrida no bairro Vale Verde, em Governador Valadares. O repórter Roberto Tomaz completa essa informação pra gente ao vivo. Roberto, boa noite. Oi, Saulo, boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o MG Record dessa segunda-feira. Saulo, esse caso começou lá no bairro Vale Verde e, segundo informações, esse trabalhador, que atende por um aplicativo, recebeu a chamada e foi até o local pegar esse possível cliente e levá-lo até o bairro Vitória. Lá chegando, ele recebeu essa voz de assalto, como se diz, no meio e aí ele foi rendido e entregou a motocicleta e também o capacete junto com o celular que estava fixado ali na motocicleta. O material foi levado por esse assaltante que estava com uma pistola por baixo da camisa e aí, ameaçando, pegou todos esses objetos e fugiu em direção ao anel rodoviário. A polícia militar foi logo avisada por pessoas que passavam também pelo local, ajudaram esse mototaxista, esse trabalhador. Daí, então, começou-se um rastreamento e foi feito contato através do dono da motocicleta, que é uma locadora que faz a locação para as pessoas trabalharem com o veículo dela. O veículo é rastreado e, lá na Rua O, no mesmo bairro de origem, no Vale Verde, foi encontrado estacionado em uma casa. Também a polícia encontrou a pistola, possivelmente usada no crime, e uma barra de maconha. O capacete foi devolvido para o dono da motocicleta e o celular não foi encontrado também. O suspeito de ter cometido esse crime está foragido. Saulo Bernardo. Saulo Bernardo. Saulo Bernardo.